Eu posso ter uma instalação bifásica utilizando um disjuntor monofásico? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vi um acontecimento recente, uma pessoa com um disjuntor em uma das fases e a outra fase passando sem proteção. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam, dê um seu joinha e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu fui ver uma instalação, fui fazer uma visita em uma instalação e segundo o proprietário estava com cheiro de fio queimado na instalação. Quando eu pedi para dar uma olhada no quadro de entrada, no quadro geral, de uma instalação bifásica, Tinha um disjuntor passando uma fase e a outra fase passava direta, sem disjuntor. Não é que tinha disjuntor e alguém trocou, não, alguém fez exatamente assim. Colocou uma fase passando o disjuntor e a outra fase passando por fora. Quando eu tenho uma instalação bifásica no meu padrão, na minha residência, eu falo instalação, mas pode ser uma instalação ou um circuito bifásico, significa que está chegando duas fases da concessionária de energia. A concessionária vai mandar para mim uma fase, duas fases e um neutro que vem por fora. E o aterramento eu vou construir na instalação. Então, se está chegando duas fases no meu circuito ou na minha casa, eu preciso ter aqui um disjuntor bifásico. Ou seja, não posso ter aqui uma fase protegida e a outra sem proteção. E por incrível que pareça, o cheiro de queimado e o aquecimento estava sendo originado pela outra fase que não tinha proteção. Porque essa que tinha proteção não apresentava nada de grave, pelo menos naquele instante da inspeção. Os meus canais do YouTube, Davi Silva, Elétrica e Cia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica, são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Ao visitá-los, dê um joinha, faça um comentário e dê sugestões. Porque só assim você vai nos ajudar a alavancar os canais e vai mostrar para o YouTube que esses canais têm alguma coisa de importante. Sendo assim, o YouTube divulga para mais pessoas. Eu tenho um vídeo nos meus canais que afirma, é categórico em afirmar que para a instalação bifásica eu preciso de um disjuntor bifásico. O que é um disjuntor bifásico? Está aqui. É um disjuntor que entram e saem duas fases. Uma, duas fases. Isso aqui é para instalações bifásicas. Um disjuntor só é para instalação monofásica. O que é uma instalação monofásica? É uma instalação que a concessionária só traz para você uma fase e um neutro. Aí sim, se a concessionária só te trouxe uma fase e um neutro, aí você vai usar apenas um disjuntor monofásico. Quando a gente faz o cálculo de carga e demanda da instalação, é justamente para encontrar esses materiais, esses componentes da elétrica que nós precisaríamos usar naquela instalação. Você faz um cálculo de carga e demanda? Você encontra o disjuntor, a curva de disjuntor, os amperes, se é bipolar, se é monopolar. E você, com isso, acaba evitando gastar mais do que o necessário. Se aqui fosse, nesse caso aqui, é bipolar, precisaria de um disjuntor bipolar, só tem um monopolar. Ou seja, você está economizando um dinheiro, um valor, e está deixando uma fase aqui desprotegida, que é essa fase que lá na instalação estava queimando, pegando fogo. Ela tinha sido sobrecarregada. Quando uma fase é sobrecarregada, significa que não houve um balanceamento de fase. O que é isso de uma maneira simples e objetiva? Vamos imaginar que eu tenha 10 lâmpadas em uma instalação. Então, se eu vou fazer um cálculo, ou se eu fiz um cálculo bem feito, eu vou pôr 5 lâmpadas nessa fase e 5 lâmpadas nessa fase. Significa que o meu sistema vai estar balanceado. Agora, quando eu não faço, o que acontece que eu tenho percebido muitas vezes? Eu tenho 8 lâmpadas nessa fase e 2 lâmpadas nessa fase. E é por isso que essa fase, muitas vezes, não apresenta problema nenhum. Porque quem está sobrecarregado é essa. Eu estou falando de lâmpadas, mas nós temos aí pessoas com geladeiras, motores, ar-condicionados, máquina de lavar, torradeiras, micro-ondas, que usam uma fase e em outra fase eu tenho menos coisas ligadas ou menos cargas ligadas. Contrate sempre profissionais qualificados e habilitados e que respeitam as normas. Porque tem muitos profissionais qualificados que não respeitam as normas. Tem muitos profissionais qualificados que desconhecem as normas. Então, você precisa encontrar funcionários profissionais com essas 3 características principais. profissionais qualificados, conhecedores das normas e que respeitem as normas. Porque os profissionais que respeitam essas normas, certamente vão respeitar a vida. Esse era o principal objetivo do vídeo, para instalação monofásica, disjuntores monofásicos, para instalações bifásicas, disjuntores bifásicos. E essa é a dica principal do vídeo de hoje. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim! Eu sou o Davi Rocha.